Era por volta de 8 horas da noite quando esse carro branco para exatamente nesse ponto, na rua 23, na Vila Santa Helena, bem pertinho de Campinas. Um rapaz desce, verifica se tem gente aqui na casa. Ele espera algum tempo, chega a tocar a campainha e continua aguardando. Depois de 3 minutos esperando, ele consegue arrombar o portão e ele está com um comparsa que o aguarda dentro do carro. Assim que eles estouraram as fechaduras, eles entraram. E nessas outras imagens de câmera de segurança, é possível ver duas pessoas transitando aqui por essa área. Um chega a ligar essa luz aqui, o outro vai até aquela porta, só que quando ele consegue arrombar a porta, o inesperado acontece. O alarme disparou e então os dois suspeitos saíram correndo. Nesta casa existe um sistema de segurança porque o senhor Wilson está cansado dos furtos. Há 8 meses o senhor foi roubado. Exatamente, nos 8 meses eles arrombaram aqui o portão, as portas, só que não tinha o sistema de segurança. Entraram, levaram um televisor, um tablet e mais outros materiais da residência. Pois é, mas ele não é a única vítima. Nós percebemos aqui na Vila Santa Helena que existem várias placas ou de vende-se ou de aluga-se. Porque está difícil até encontrar quem queira morar na região. É uma situação tão complicada que é difícil encontrar quem não conhece uma pessoa que foi assaltada. Conhece alguém? Conheço, minha cunhada mesmo, ela foi assaltada na rua de casa. Era mais ou menos 6 horas da tarde no sábado, ela saiu para poder ir para o ensaio. E na esquina da residência dela um rapaz chegou de moto, abordou ela. Ela estava com o filho, com a sobrinha. Ela apontou a arma para a cabeça da sobrinha dela e falou, ó, me passa o celular, senão há tiro. E ela entrou em desespero e entregou o aparelho. E nisso ela tinha uma semana que tinha comprado o aparelho, não tinha pagado nem a primeira parcela ainda. Como que é ter filho morando numa região como essa? É difícil. É difícil porque eu fui criada brincando na rua, né? E infelizmente não posso passar isso para o meu filho. Tenho que criar ele no tablet, na televisão. O policiamento aqui há tempos que não fazem patrulhamento aqui. A região está muito insegura. A gente não vê uma viatura passando. Então está todo mundo assim, trancafiado dentro de suas casas. E não adianta colocar nenhum tipo de segurança. Porque o marginal vem, eles têm métodos assim, sofisticados para poder prejudicar o cidadão de bem. Está complicado aqui, viu? Está precisando de mais policiamento. Segundo os donos da casa, nessas imagens aí, o bandido consegue arrombar o portão em menos de 20 segundos. Um tempo que não é o mesmo que os donos da casa levam para poder abrir. Para abrir, demora um pouquinho mais? Demora uns 5 minutos para abrir, porque a chave tetra é complicada, né? E eles abriram em 20 segundos. Eu fiquei abismada com a facilidade com que eles quebraram duas chaves tetra e a chave central do portão. Como é que é dormir sabendo que tem segurança, tem Deus guardando, mas como é que é morar numa região assim? É muito difícil, né? Qualquer barulhinho, o cachorro late, a gente já acorda assustado, né? A gente vive um meio ao terror, né? Porque você sai para trabalhar, você não sabe se vai chegar, sua casa vai estar fechadinha, como você deixou, né?